Eu estava com uma bomba Ela fala Fala o que ela fala Aquela é doida Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Olhe Ela me põe Olha lá, olha lá. Ela é doida. Quem é doida? Ela é doida. 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 A gente come, né? Ela não, olha lá. Eu sabia que era não. Você sabia que era? É agora. 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 Você é ladrinho lá agora. Você é ladrão? É agora. Por que quebrou o carrinho? Quebrou ali? Ah, o ônibus. Não, 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 não. É, eu quero. É meu amanhã. Olha, é meu amanhã. É, eu sei lá. É. OK. Agora.